Agora com o foco bonito ali, vocês vão poder entender que aí a gente vai mostrar na prática como é que funciona a mesa estelar arturiana. Olha só, já temos a câmera da mesa ali, com a aguinha da Michelle e tudo demais ali. E aí a gente trabalha com esses que com os cristais, porque os cristais são potencializadores, eles ancoram a energia e potencializam. Então, na verdade, se ativam câmaras de cura e a gente coloca sempre um objetivo. A gente vai fazer um objetivo aqui, qual o objetivo que o povo quer? Vamos ver no chat aí qual o objetivo que vocês querem, dá pra fazer geral? Vamos, a gente vai fazer uma coisa que seja pra todo mundo. Prosperidade, é o que todo mundo quer, né? É, provavelmente, aí o pessoal vai começar a dar os pitacos aí, mas vamos lá, vai, manda prosperidade, já foi boa. Então vamos lá. Vai ter momentos que eu vou falar pra vocês mentalizarem o nome de vocês. Todo mundo, atenção, que é pro povo do chat, hein? Que vocês reclamavam. Só faz pro guru e pro Alê. Não, vou fazer pro povo do chat. Então vamos lá. Respirem profundamente. Quem quiser até dar uma relaxada, encostar um pouquinho, é bom, porque o trabalho começa a fluir melhor quando você tá numa posição de relaxamento, tá? Conectando nossos eu superiores, conectando presenças eu sou. Conectando mentores, mestres, guias, amparadores, conectando os anjos, sua equipe pessoal, conectando bem amados senhor e senhora de Arcturus, os bem amados Arcturianos, para ancorarem essa energia de todo o trabalho nesse momento, mentalize o seu nome, mentalize dos seus familiares, mentalize a energia na sua casa, trabalhando a energia da sua casa também. Mentalize o seu endereço. Respirem. Abrindo conexão direta com as naves Arcturianas. O objetivo do nosso trabalho é prosperidade financeira, desbloqueando qualquer bloqueio, impedimento, eliminando padrões de dívida, de escassez, tudo que bloqueia a sua prosperidade de forma individual e coletiva. Respire. Stargate conectando com as naves Arcturianas. E aí a gente espera aqui o pêndulo sintonizar. Como são muitas pessoas, às vezes demora um pouquinho. Então vamos lá. Esse aqui é um cilindro com energia violeta, que ele trabalha energeticamente antes da gente começar a trabalhar as curas, tá? Então ativando agora o cilindro de preparo, transmutando todas as energias densas, transmutando pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, ações, transmutando padrões e bloqueios, medos profundos, crenças. Voou o pêndulo. Caramba! Olha o vivaço aqui, hein? O pêndulo saiu voando. Pessoal tá carregado, hein? O financeiro aí tá... Tá ruim, hein? Vamos lá. O pêndulo saiu voando. Vamos lá. Vamos continuar aí, maravilha. Vamos lá. Transmutando energias densas. É gravado, é gravado, é gravado. Se eu tivesse gravado, já saiu o corte aí. Transmutando energias densas, bloqueios, transmutando formas de pensamento, miasmas. Limpando todo o seu campo, sua casa, sua energia. Mentaliza a sua casa, mentaliza a sua família, os membros da sua família. Vai mentalizando. Vamos limpar todo mundo, gente. Transmutando. Preparando a energia para todo o trabalho que irá acontecer. Então, vamos lá. Para o nosso objetivo de prosperidade, ativar a prosperidade, a fartura, a abundância, o progresso, a riqueza, as oportunidades, criatividade para gerar negócios, oportunidades. Quantas câmaras deverão ser trabalhadas? Vamos trabalhar cinco câmaras. Primeira câmara. Primeira câmara. Vamos trabalhar a câmara de infusão de luz. Eu sou ativando agora em todos que estão assistindo, todos que assistirão depois. O tempo não existe, como a gente entende. Então, essa ativação, ela fica para todos, independente de quando. O tempo, o quando será o agora para você. Ativando a câmara de infusão de luz. Trabalhando todas as energias. A frequência necessária para cada um, de forma individual e de forma coletiva. Respeitando o tempo, a energia e o momento de cada um. Foi. Qual a segunda câmara que vamos ativar? É a câmara da placa arquituriana. Câmara da placa eletrônica arquituriana. Eu sou ativando na energia de todos que estão assistindo. Vão respirando, gente. É importante vocês irem respirando, tá? Então, ó, eu quero que vocês respirem pelo nariz. Sente o coração enchendo de ar. Não é o pulmão. Sente o coração enchendo de ar. E você vai soltando, liberando todas as energias que não te servem mais. Respire. Vai soltando. Pode fazer um barulhinho. Vai soltando e respirando. Ativando a câmara da placa eletrônica arquituriana. E você só precisa relaxar e respirar. Respire. Até o pênulo ajustar. Respire. 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 Qual a terceira câmara que será ativa hoje para o trabalho de prosperidade? Será ativada a câmara de amor e de alegria. Porque quem não tem alegria não prospera. A alegria é a frequência que faz todo mundo prosperar. Trabalhar com amor e trabalhar com alegria. Vibrar, emanar, sentir. Você precisa fazer o que agora? Só respirar e relaxar. Eu quero que você respire pelo nariz. Vai sentindo o seu coração enchendo de ar. E quando você soltar pela boca, pode fazer aquele barulhinho. Vai soltando a energia. Vai liberando espaço dentro de você. Porque se você quer prosperar, você precisa liberar os espaços que existem dentro de você. Liberar bloqueios, padrões. Se você não abrir espaço em você, não tem espaço para novas energias e oportunidades e prosperidade e dinheiro entrarem na sua vida. Respire. Ativando a câmara de amor e de alegria. Ativando agora. Ativando em você. Ativando na sua família. Ativando na sua casa. Ativando nos seus negócios. Mentalize o seu negócio também. Mentalize todas as suas células recebendo essa frequência. Mentalize toda a sua estrutura sendo transformada através dessa luz agora e nesse momento. Respire. Vai soltando. E vamos para a próxima câmara. Qual a próxima câmara deverá ser ativada? A câmara 8 já foi ativada. Vamos ativar novamente. Ativar a câmara da placa eletrônica arcturiana. Vai respirando. E vai soltando. Vai liberando. Quando uma câmara sai novamente, a gente entra num nível mais profundo dela. E você só precisa respirar enquanto a ativação está acontecendo. Só respire e relaxa. Se permita que os arcturianos comecem a trabalhar. Muitos de vocês, no momento de sono, serão desdobrados. Serão desdobrados para receber a infusão de todo o trabalho que está acontecendo agora. Quem não está conseguindo relaxar e assistir de uma forma relaxada, tranquila, não se preocupa, porque o trabalho vai ser feito depois, no momento que você desdobrar para dormir. É só você pedir para você ir para as naves arcturianas, acompanhado do seu eu superior, dos seus mentores. Eu vou colocar até um segundo cristal aqui, porque essa foi a quarta. E vamos para a quinta. Qual a última câmara de cura que iremos ativar? É a câmara de situações extremas. Então, vamos lá. Você só precisa fazer o quê? Respirar e relaxar. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Eu sou ativando agora. Em todos que estão assistindo, todos que assistirão depois, trabalhando no nosso propósito aqui de prosperidade. E talvez algumas outras situações estejam sendo trabalhadas também, conforme a necessidade e o momento de cada um. Muitas outras situações estão sendo trabalhadas, tá? Não apenas a prosperidade. Tem pessoas pedindo também aí saúde. Tem pessoas pedindo para o amor. Tem pessoas pedindo para situações com filhos. E não tem problema. Podem pedir. Esse trabalho está sendo feito. Colocamos um tema, mas os arcturianos olham para cada um. A energia está sendo ativada. Muitos vão receber esse trabalho ainda à noite. E alguns ainda vão receber pelos próximos dias, tá? Eu vou fazer o fechamento. Eu sou ativando o padrão Omni Esferas Superpoderosas Flor da Vida. No padrão 13, 20 e 33. Selando todo o trabalho. Selando todos os campos, os corpos. E tudo que foi trabalhado. Estou restaurando a aura. Restaurando, reconfigurando. Elevando ao alto padrão de luz. Alto padrão de luz e de amor. Incondicional. Elevando o padrão e a frequência vibracional. A 1.122 hertz. Nós não mantemos esse padrão, tá? Estou jogando todo mundo lá para cima. Porque depois esse padrão, ele tende a cair. Reconfigurando. E você só precisa respirar e relaxar. Relaxar. Ajustado. Gratidão. 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 Assim é. Muito legal. Maravilhoso. Então, tivemos aqui, né? Nossa querida mesa estelar arcturiana ao vivo. Em que o pêndulo vai ficar gravado. Voou. Voou. Ao vivo. Foi muito maravilhoso, né? Tivemos essa ativação aí para os reclamõezinhos de plantão gratuita. Porque a mesa, ela pode ser cobrada. Porque a Michelle estudou para isso. Então, nada mais normal do que cobrar. E o pessoal que anda muito chorandinho sobre as coisas dos cursos e etc. Que eu estava olhando o chat. É um curso muito interessante. Com oito vivências ali no Zoom. Não é uma coisa só que vai acontecer uma vez. São mentorias. Mentorias, né? E assim, eu realmente... O meu foco é que... Eu não quero que a pessoa faça... Isso não é um curso, tá? Isso é uma formação. Porque às vezes ela fala, ah, mas é um curso. Não, não é um curso. Um curso, você às vezes compra um cursinho, que é um cursinho. Cursinho baratinho, entrega baratinho, tá? Exatamente. Então, assim, todo trabalho existe um nível de entrega. Então, esse trabalho são oito mentorias. Eu não quero que você saia da minha formação sem ler registro acássico. Eu vou te levar no colo. Vou te encorajar. Vou te dar as mãos e vou estar junto com você. Então, assim, não é qualquer curso. Você já faz isso há mais de 30 anos que você estava me falando. É, não, registro acássico, não. Meu trabalho, assim... Não, mas a parte da espiritualidade... O estudo, sim. O estudo da espiritualidade tem mais de 30 anos. Você pode revelar a sua idade? Claro, não tenho problema com isso. Tenho 47. Olha só. Tenho 47 anos. Eu comecei a despertar para o universo espiritual com 11, 12 anos. Os meus estudos, na verdade, eles começaram com as leituras dos livros e depois eu comecei a fazer cursos e foram muitos cursos, tá? O pessoal está relatando muito que bocejou, chorou, etc. Tem toda essa... São liberações. Isso é perfeitamente normal. Pouco um sono, né? Pode sentir. A frequência do sono também, ela é interessante, né? A gente vai liberando. Então, cada um vai liberar de uma forma. Às vezes saem lágrimas, bocejas, sente um sono, um cansaço. Às vezes sente sede, vontade de fazer xixi. Isso é normal. Muito legal. Eu vou dar outra dica aqui, maravilhosa. Está chegando o Natal, as festas de final de ano. Você pode dar um mapa astral do Otávio Léo, que já é tradição absoluta aqui no Paranormal. Sucesso total. Tem cuponzão de desconto do Guru aqui, do Paranormal, nesse caso, né? E aqui, você só escanear ali, você vai receber mais de três horas de áudio do seu mapa astral. E é maravilhoso para você dar de presente agora no Natal, no fim de ano. Ou você pode se presentear, não é verdade? O que é o mapa astral? O mapa astral, você vai mudar o seu propósito de vida, o seu propósito financeiro, se está ruim. Eu, quando estava perdidaço, fiz um mapa astral. Fui escutando, fui escutando, fui tomando o rumo do mapa astral e deu tudo certo. É impressionante o índice de assertividade do mapa astral. Várias pessoas famosas fizeram, eu sempre cito o exemplo da Rita ali, que fez o mapa astral com o Otávio Leal, né? Que ela desencarnou aí recentemente, muito famosa, muito querida. Vários outros famosos da televisão, do cinema, do YouTube. Então, mapa astral, humaniamor.com.br. Sempre lembrando que a Humana e Amor não é só mapa astral. Temos cursos presenciais e online para todo o Brasil e mundo. É muito interessante, eu super recomendo o de Reiki 1, 2 e 3, japonês e tibetano tradicional. É maravilhoso, que é o próprio Otávio Leal que ministra esse curso. É muito impressionante. www.humaniamor.com.br Meu querido Sherminator. Muito bom, querido Guru.